O Audible Anarchist é um coletivo de pessoas de todo o mundo que deseja divulgar ideias anarquistas através de gravações de áudio de livros e ensaios, podcasts e, mais importante ainda, colaboração. O Desafio Filosófico de Spinoza, por Marilena Xiaoui. Spinoza tem desafiado históricos e historiadores da filosofia ao longo dos últimos 300 anos. Duas têm sido as interpretações que formaram a tradição exegética do espinozismo. Aquela, inaugurada no século XVII por Pierre Bayle, que identifica panteísmo e ateísmo e considera o espinozismo o fruto maldito do casamento entre o neoplatonismo e o cartesianismo. E aquela, iniciada com os românticos alemães, que identifica panteísmo e misticismo, fazendo de Spinoza o homem ébrio de Deus. Entre estas duas imagens contrastantes, intercalam-se outras, de menor folgo. A do liberal ideólogo da burguesia holandesa, a do filósofo barroco, a do marronando delacerado entre a tradição judíaca e a descoberta da razão laica moderna. António Negri não se ocupa com as imagens menores e demola as duas outras, hegemónicas na história da filosofia. De maneira rigorosa... A do liberal ideólogo da burguesia holandesa. Amém.